Vira aí, Mr. Ellis, o inglês, foi muito criticado. A Hungria tava com tudo, viu? A Hungria era campeã olímpica, deu 5,52, tava invicta a 28 jogos, 6x3 contra a Inglaterra, dentro de Wembley, um resultado sensacional. Quer dizer, tudo isso aí não era pra dar medo, mas era pra ser respeitado, né, Julinho? É, sem dúvida alguma. Na ocasião, era uma das principais seleções do mundo. Era um time forte, um time tanto bem na defesa como no ataque. Era um time que respeitava. Bem, o que estranhou, o que deixou muita gente surpresa, foi a formação do time brasileiro, principalmente no ataque. Julinho, Didi, tudo bem, os dois participaram das duas primeiras partidas. Índio, do Flamengo, entrava no comando do ataque. Humberto, do Palmeiras, na chamada meio esquerda. Veja aí como a nossa defesa embobiou, hein? Castilho saiu, a bola sobrou no rebote ali. E o... e o húngaro não perdoou. Foi o Ridegut, logo a quatro minutos de jogo. Olha, ele apareceu bem. Não tinha ninguém de defesa do Brasil pra... pra tentar salvar a situação. Por que, Julinho? Julinho, Didi, Índio, Humberto e Maurinho. Mudança... uma mudança radical. Saiu... Saiu Pinga, saiu Baltazar. É, realmente, até nós, pobres jogadores, fomos surpresos. Porque nós não sabíamos que o Zezé ia fazer modificações. Talvez o Zezé tenha visto o jogo da Hungria nas outras partidas e houve por bem modificar o ataque. Queria um ataque mais veloz, mais forte. Quer dizer, a gente só soube nas modificações na hora da partida. É, a Hungria teve dois resultados sensacionais. Além dessa vitória dentro do Brasil. Fez nove a zero na Coreia do Sul e oito a três na Alemanha. Que depois a Alemanha viria a se tornar a campeã mundial. Haja um fato que o treinador inglês, o treinador alemão, aliás, ele, na partida, na primeira partida, ele pôs o time em reserva. Na outra partida, ele pôs o time completo da Alemanha. É, aquelas táticas, né? Táticas dos europeus. Olha aí, apareceu por trás o Cox sozinho, o Pinheiro ficou paradão. Ele abriu, ele pensou que a bola ia sair para escanteio. Ele se abaixou, inclusive. E o Castilho ficou vendido no lance. Dois a zero em sete minutos. Sete minutos. Impressionante. Que pena, hein? É, mas assim, analisando o currículo e o retrospecto da Hungria, é um grande time, né, Julinho? Um dois a zero. É pena que em sete minutos, dois a zero. Mas perder a Hungria, sim, até que não causava nenhum probleminha, não, para as nossas tradições, não. Mas, tudo bem. Agora, com sete minutos, o que é que vocês pensavam dentro do campo, hein? Será que vai dar? O Brasil estava jogando igual para igual com a Hungria. Só que eles tiveram sorte de fazer os dois primeiros gols. O Castilho, ao lado dele, Pinheiro. 50 mil pessoas acompanhavam esse jogo em Berna. É o Bernauzinho escapando. Pressão. Você tinha a marcação cerrada ali em cima, o Julinho cobrando escanteio? Não, não. Eles marcavam mais por zona. Mais a... Você ficava mais à vontade, né? Mais à vontade. Podia correr, treinar, centrar. Só que centrar para o Baltazar era uma coisa, para o Índio era outra, né? Era outra, totalmente diferente. Não está acostumado com o Baltazar entrando pelo meio. Inclusive, o Julinho, o próprio Índio era bem mais baixo que o Baltazar. Olha a chance do Brasil. O Índio e a defesa do goleiro Groxings. Excelente goleiro da Hungria. O Puskas não participou desse jogo, né? Não, ele estava machucado, não participou dessa partida. Vai machucar. Ainda 2 a 0 para a Hungria. Praticamente na metade desse primeiro tempo. O Bernauzinho vai arriscar de longe. Só que arriscar de longe contra esse goleiro aí não é um bom negócio. E aí o Atro marcando um pênalti contra a Hungria. Foi em quem o pênalti? O que está caído ali? Bom, bateu o Djalma Santos e conferiu o primeiro gol do Brasil. Eram 18 minutos. E a Hungria procurando fazer, sentir a sua tradição, o seu peso. Pinheiro agora salvou em cima da risca. Didi bateu, outra vez, Groxings. Agora o que os brasileiros lamentaram muito, vocês lá na participando da partida, o Júlio. Levou, lançou. Hum, que pena aí. O que vocês sentiram bastante foi o pênalti, o terceiro gol marcado pela Hungria, né? Um pênalti que, acho que só o Mister Ellis viu, né? Realmente não foi essa penalidade, já visto que os próprios jogadores da Hungria voltaram tudo para o meio do campo pensando que tinha apitado a falta do Cibor no Djalma Santos. Aí o eficiente de Djalma Santos na cobertura. O Brasil jogou, respeitando, mas sem medo, né? É, jogou sem medo e a partida foi de igual para igual. Infelizmente, nós tivemos chances que não aproveitamos. A sorte ainda não se nos favoreceu. Quer dizer, então, eles tiveram bem mais chato que nós. E o ajuda do Mister Ellis. É, esse negócio de ajuda de ato, faz parte do futebol, né? Ah, sempre em toda parte, em todo lugar. Esse é o Humberto. Humberto. O Palmeiras, que depois jogaria na Itália. Ainda o primeiro tempo de jogo. Hum, que bela saída, hein? Maurinho. Maurinho, que estava lá atrás. Maurinho tinha uma velocidade incrível, né? Uma velocidade fantosa, isso. Talvez o Zezé tenha posto o Maurinho no lugar do Rodrigo. E já vende para aproveitar a velocidade do Maurinho. Eu sinto esse gramado aí. Ele é um pouco pesado, sabe? Pesado. É grama alta, é. Grama alta. Isso. Por enquanto, dois para a Hungria, dois gols. Um para o Brasil, de Alba Santos cobrando aquele pênalti. O Brasil precisava ganhar para passar para a próxima fase e pensar no título, né? Tentar fazer o que os uruguaios fizeram no Maracanã quatro anos antes, em cinquenta. Jogada do Didi, hein? Branãozinho. Branãozinho. Nesse tempo, o Branãozinho era da portuguesa? Portuguesa. Segundo tempo. Agora é tudo ou nada. Porque já nessa fase aí, o perdedor, tchau mesmo. Pega a mala e vai embora para casa. No intervalo, o Zezé disse o quê para vocês, Julinho? Ah, o Zezé disse, olha. O jogo está igual para igual. Estamos fazendo uma boa partida. Muito embora a gente tenha se desgastado muito com o Iuguslávio, está um jogo de igual para igual. É só não tomar o terceiro gol que vai dar para equilibrar. Infelizmente, o juiz deu o terceiro gol numa penalidade que não existiu. Aí o Brasil sentiu um pouquinho, mas nós fizemos três a dois. Depois houve um lance em que o central da Hungria me rasgou o calção dentro da área. A própria torcida pedia a penalidade e ele não deu. Vamos ver daqui a pouquinho discutir do lance do terceiro gol da Hungria. A participação da Hungria neste campeonato mundial já lhe dava até por antecipação a condição de favorita. O Zezé Neto do Jorinho, ninguém aproveitou. O Índio estava atrás. Um resultado também que chamou muita atenção foi Áustria 7 e Suíça 5. Com 12 gols, recorde absoluto de gols de uma partida no Mundial. Castilho. Lembrando que o grande ausente neste Mundial foi a Argentina. Também era uma das forças do campeonato. Seria uma das forças, era uma das forças do mundo. O Brasil neste primeiro grupo ficou com México, França e Iugoslávia. Classificaram-se Iugoslávia e Brasil. Brasil agora enfrentando a Hungria. O Lantos cobrou e marcou 3 a 1. Os próprios jogadores da defesa do Brasil, um ficou olhando para o outro, assim como que perguntando para o outro. O que teria acontecido, né? Não foi mesmo, né? Não foi penalidade, não. Se tivesse que falar, foi pênalti, foi pênalti. Começando a retirar pelos policiais. Aí o Jorinho, arriscando. Olha onde é boa, tem essa bola. E o gol do Brasil. Jorinho aos 20 minutos. Chuto enviesado, agora bateu no poste. Bateu no poste, bateu? Bateu no poste. Bateu e entrou. Era o segundo gol do Brasil. 3 a 2. Já dava para continuar sonhando, né? Mas aí que eu me refiro, que o Budai, ele tinha recebido o seu gol de médico fora do campo. Quer dizer, automaticamente ele não estava em condições de jogo. Lançaram a bola em profundidade, ele entrou. Saiu do campo. Entrou, cruzou. O Coates fez o quarto gol, tirando da nossa esperança de lutar pela situação. É, o quarto gol do Hungria pode ser no finzinho, né? Faltavam dois minutos e meio para terminar. Isso. Bom, nessa altura, com 3 a 2, aquele pênalti que não existiu, os nossos jogadores, vocês, estavam nervosos, né? Sem dúvida alguma, ele é nervoso e cansado. E com raiva, né? E com raiva também, né? E infelizmente... Os dois, mais cedo para o chuveiro. Mas não dava para fazer mais do que isso, né? Não dava, não dava. Onde realmente era uma máquina de jogar futebol, eles estavam muito bem. Eu já visto que em Oembley enfiaram seis na Inglaterra, enfiaram oito na Alemanha, enfiaram nove. Mas então, sem dúvida alguma, era uma máquina de jogar futebol. Mas o Brasil não se amedrontou, não. O Brasil jogou de igual para igual. Infelizmente, eles fizeram dois gols mais que a gente. É, acontece. Por enquanto, há três a dois. Cada time com dez. O Brasil ficou sem o Nilton Santos e o Hungria sem o Muzic. Futebol bonito, artista. Era muito alegre, era. Futebol que se aproximava bem do nosso estilo brasileiro, sul-americano. Na época, até consideraram eles igual aos jogadores brasileiros, pela virtude. Eles não eram maldosos, não, né, Júlio? Não, não. Podiam dar cacetada, mas assim que... Aí a bola na trave. Olha aí, podia ser três a três. Toda vez, quase de três a três, hein? Aí as coisas poderiam mudar de figura, né? Poderiam mudar de figura, né? O três a três, quem vem de baixo e se iguala, acaba ganhando ânimo, né? Isso é comum no futebol. Uma pena, hein? Realmente foi considerado uma das melhores... Aquele futebol fantástico da Hungria e não esqueceu também o Brasil, né? É, realmente são duas potências fora de série do futebol mundial, muito embora o Brasil permaneça e a Hungria decaiu um pouquinho. Bem, o importante pra você, pessoalmente, Julinho, é que você e o Dilma Santos, os dois entraram na seleção daquele Mundial de 5ª e 4ª. Os dois foram os dois, com o Pênalti marcado. Olha aí. Aliás, o Pênalti não marcado, né? Não marcado. O Pênalti não vai ser, né? É, do Brasil, aquela, foi só eu e o Dilma que entrou na seleção. Aliás, o Dilma, em 58, foi reserva do Vessori, entrou na última partilha e acabou depois figurando na seleção. Essa é a história de um jogador de espetáculo. O Dilma Santos aí, devolvendo, a Hungria insistindo e o gol, o 4º gol. Aí já não dá mais nada. 42 e 30, quase 43, 4 a 2. Mais uma vez não tem ninguém atrás. É, aí já é pra desanimar mesmo, né, Julinho? Nem aceitar a má sorte, fazer o quê? Deia, 4 a 2. Termina, 4 para a Hungria, Brasil 2, Brasil eliminado, Hungria continuava na Copa. Aí, no final, houve um pusca culpado de querer agredir o Zezé Moreira, houve uma confusão tremenda. É, agredir justamente um técnico educado como o Zezé, né? Bom, termina o jogo, Brasil fora.